Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo do Chile e eu, Rodrigo do Brasil. Gente, vamos fazer um vinho, muitas pessoas estão fazendo a segunda parte do passeio moto pela cidade e pela região onde a gente mora, tá? Isso galera, espero que vocês gostem aí. Aqui está um sol, um calor gostoso. Calou 30 graus hoje, imaginem como está a gente aqui, assado. Así que vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.